Olê, olê, olê Vamos dançar quadrilho em homenagem a São João Olê, olê, olê Vamos dançar quadrilho em homenagem a São João Toca sanfona, ô sanfoneiro Toca zabumba, ô zabumbeiro Toca piano, meu triangueiro Cavaleiro pega a dama e vai levando pro terreiro Toca piano, meu triangueiro Cavaleiro pega a dama e vai levando pro terreiro Olê, 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 animação Vamos dançar quadrilho em homenagem a São João Olê, 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 animação Vamos dançar quadrilho em homenagem a São João Toca sanfona, ô sanfoneiro Toca zabumba, ô zabumbeiro Toca piano, meu triangueiro Cavaleiro pega a dama e vai levando pro terreiro Toca piano, meu triangueiro Cavaleiro pega a dama e vai levando pro terreiro Viva São João Viva! 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 Atenção, olha o pai da moça Caminho da roça, olha a cobra grande Vai parar para o carrocél Nossa quadrilha vai acabar na cachoeira Dessa maneira todo mundo vai gostar Como é bom viver aqui no sul Ainda mais morar no Paraná Nossa quadrilha vai acabar na cachoeira Dessa maneira todo mundo vai gostar Como é bom viver aqui no sul Ainda mais morar no Paraná Que beleza, que beleza O sorriso das meninas Que beleza, que beleza Viva a turma de Londrina Que beleza, que beleza O sorriso das meninas Que beleza, que beleza Viva a turma de Londrina Nossa quadrilha vai acabar na cachoeira Dessa maneira todo mundo vai gostar Como é bom viver aqui no sul Ainda mais morar no Paraná Que beleza, que beleza Que beleza, que beleza Que beleza, que beleza O sorriso das meninas Que beleza, que beleza Que beleza, que beleza Que beleza, que beleza Viva a turma de Londrina 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 Viva a turma de Londrina